do Pato Cesar, o meu Davi e o irmão nosso que a gente quer muito bem e pedindo também, agradecendo a Deus para que abençoe a festa de Santa Rita de Cássia agradecendo também a Deus pelo Seu Luiz pelo Seu Luiz para que a gente venha casar aqui a Pernambuco preparar o adeus nos nossos corações para bebermos dignamente os mistérios pascais a fim de que esta celebração realizada com alegria, nos proteja por sua força inesgotável e nos comunique a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo vosso Filho, na unidade do Espírito Santo Amém. Podemos sentar e vamos ouvir com carinho a Palavra de Deus pese ao antes o Hebreus se iniciou em todos os caros os roados a Palavra de Deus vou louvar o Senhor em todos os voos e aprimению a Palavra de Deus em todos os povos em todos os povos Meu coração está pronto, meu Deus Está pronto meu coração Vou cantar e tocar para vós Desperta minha alma Desperta Desperta minha harpa e a rima Eu irei acordar a aurora Amor 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 Te abraço Aleluia, Aleluia, Amém O Senhor esteja convosco Ele sabe de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João Glória a Vós, Senhor Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos Este é o meu mandamento Amar-nos uns aos outros, assim como eu vos amei Conduzir pelo Espírito ressuscitado, rezemos Ouvi, Senhor, a nossa oração Ouvi, Senhor, a nossa oração Pelas autoridades, para que se disponham a buscar soluções para os problemas dos excluídos e desmaridos, rezemos Ouvi, Senhor, a nossa oração Venha a nós, o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim da terra como o céu Ou por nós, cada dia e da noite Perdoai as nossas ofensas Assim como o nosso credor é o seu reino Seja feita a vossa vontade E não deixe de ser feita a vossa vontade Venha a nós, o vosso reino Venha a nós, o vosso reino Eu vim então receber o Padre Afonso O Padre Afonso, ele nos acompanhou também Nós somos amigos há muitos anos E ele foi que me acompanhou durante todo o tempo que eu estava no Mato Grosso Então ele continuou desde quando fui para a Prelasia de São Félix No ano de 1999 Ele que fazia essa ponte então entre a minha missão, o Mato Grosso E também a diocese de São José dos Campos De forma que eu fui ordenado padre na paróquia que ele era papa Em Jacareí, paróquia de São José do Perá E quando o Seminarista, igual o Jefferson, o Seminarista Jefferson Ele também foi Seminarista E trabalhei junto com o Padre Afonso Então eu também nos acompanhei De forma que ele tem uma certa autoridade sobre nós, né? E então, obrigado pelo Padre César Obrigado pelo carrinho, amizade Fico muito feliz De fazer parte da vida, da história do Padre César É um irmão nosso Pessoal de casa, a gente sempre diz Que ele é o décimo segundo lá de casa Porque nós somos onze, né? Então ele é o décimo segundo A gente quer muito bem ele Minha mãe e o pai queriam muito bem ele Ele já está lá no céu Então junto com a mãe dele Lá no céu, tenho certeza que nós três Estão muito felizes com mais dois Porque nós somos um padre fraco, não Muito legal Obrigado, seu Luiz Fiquei muito feliz Quando o Senhor nos acompanhou A Deus lhe pague muito Obrigado por vir aqui Obrigado, Jefferson Obrigado, Luiz Coroim Obrigado por isso Deus lhe pague muito A todos Pessoal da liturgia Bendita a sua esposa E bendita o fruto do vosso Pai, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Nossa Senhora com sucesso Santa Rita de Cássia O Senhor esteja convosco Ele já está no meio de nós Para a intercessão de Nossa Senhora Aparecida Diz Nossa Senhora com sucesso De Santa Rita de Cássia A benção de Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém Muito obrigado pela presença A qualquer mestre Vamos em paz Que Deus, Nossa Senhora Aparecida Nossa Senhora com sucesso E Santa Rita de Cássia Nos acompanhe Graças a Deus Música 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 Música